É lei. Lei nº 6.293, de 27 de junho de 2019. Fica instituído no calendário oficial de eventos do município de Jacareí, o Dia do Economista, a ser celebrado anualmente na data de 13 de agosto. Durante o Dia do Economista, serão realizados eventos, palestras, seminários, encontros e outras ações voltadas a promoverem atividades relacionadas ao profissional das ciências econômicas e suas atribuições.